...pra você, porque o ex-secretário de agricultura do município de Parnarama, no Maranhão, simplesmente foi executado. Meu Deus! Executado de forma fria, a tiros, na cidade de Curitibravo. A polícia ainda não sabe qual foi a motivação do crime. E os detalhes, você acompanha agora na reportagem de Felipe Reis. Papoca no ar, meu filho, vai! Mostra a matéria. Rildânio Ramos Barros, de 35 anos, foi assassinado no povoado Cocos, na zona rural do município de Buritibravo, interior do Maranhão. A polícia civil acredita em crime de execução. A vítima estava em uma propriedade da família dele quando chegou o assassino ou chegaram os assassinos. Nós também estamos mostrando, no nosso jornalismo, a motocicleta que seria da vítima. O veículo foi alvejado. A vítima caiu na varanda assim que recebeu os disparos. A polícia militar nos confirmou que parte deles, oito tiros no rosto. A polícia civil está investigando, ainda não tem uma linha de investigação traçada para afirmar se foi um latrocínio, já que aparentemente nada foi roubado, ou se foi um crime passional, além de outra possibilidade. Nada está descartado. Alguns vizinhos, que ajudaram a chamar a polícia, conversaram com a família da vítima, que já trabalhou como secretário de Agricultura da cidade de Parnarama. Um crime com características de execução que assustou as pessoas que moram na zona rural da cidade de Buritibravo. Por telefone, nós entrevistamos o Cabo Silva do 33º Batalhão da cidade de Colinas. Ele falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Ela reclamava alguma coisa? Algum vizinho falou sobre possíveis ameaças? Não, porque é o seguinte, aqui foi zona rural de Buritibravo, mas na verdade ele é ligado a Parnarama, né? Então, principalmente ele não vinha aqui de Parnarama, ele é ligado aqui na cidade porque estão realmente a Parnarama. Aí, um crime de ódio, né? Um crime de ódio onde, ao que parece, existe algo ainda não desvendado na linha de investigação policial que levou esse homem a chegar e simplesmente desferir tantos tiros no rosto desse rapaz que é ex-secretário de Agricultura de Parnarama. É um desamor muito grande que paira sobre a nossa sociedade, meu irmão. É um ódio. Se vem um ódio, se vem uma decepção com alguém, se você alimentar, se você alimentar, meu irmão, você vira um agente de perversidade, né? Você já vira um criminoso. Você mata a pessoa primeiro na sua mente. Tudo age de forma duplicada. Primeiro vem na sua mente. Se você der vazão, Carlos Sapo, lamentavelmente, mais cedo ou mais tarde, você acaba gerando aquela ação que você deixou ganhar espaço na sua mente. E foi o que parece que aconteceu nesse caso lá em Muritim Bravo, meu irmão. Agora é um crime que quer uma resposta imediata, Welp. Porque você vê a crueldade porque esse jovem de 35 anos foi executado. Com vários disparos, todos eles na área do rosto, na área da cabeça, você vê nitidamente, né? Que tem a intenção realmente de matar, já que não levaram nada. Foram vários disparos, não foi um, dois, três tiros, foram vários, né? Um absurdo. E acontecendo isso somente na zona rural, tem que ter uma resposta imediata. Porque não pode acontecer isso, né? E ninguém tem a resposta. Tem que ter uma resposta porque a crueldade do ser humano está demais. A desvalorização da vida, da vida do ser humano, é algo inadmissível, gente. É o todo dia, a mesma coisa, são pessoas morrendo. E agora um jovem que, de repente, poderia ter um futuro promissor aí na área da política. Foi secretário de Agricultura, poderia, de repente, se tornar aí um vereador, um prefeito, quem sabe. Precisa ser investigado e saber o que realmente causou essa execução. Porque todas as ferramentas aí indicam que foi uma execução. E não foi uma execução qualquer, né? Pela quantidade de disparos que esse jovem levou. Tá certo, Carlão. Obrigado. Vamos continuar acompanhando os detalhes, então. O nosso querido Felipe Reis, que produziu essa reportagem. E, claro, agora é aguardar as investigações policiais, pra que a gente possa repassar mais detalhes. Entender a motivação deste crime. É o que a polícia agora, com certeza, já está agindo. O nosso querido Felipe Reis, que é o que a gente possa repassar mais detalhes.